Amanhã é para sempre, resumo do capítulo 61. Fernanda explica que quando foi estudar fora do país, sempre que escrevia para Soledade, enviava junto uma outra carta para que ela enviasse ao mocinho justiceiro. Franco fica surpreso. Margarida sugere que contem a Eduardo sobre o cadáver de Manzanares, para que ele decida o que fazer. Gonçalo coage Tomásia sobre o sumiço do colar e a empregada diz que não roubou, mas Gonçalo não se convence e pede a Bárbara que entre em contato com o delegado. Nesse instante, Bárbara diz que já sabe quem roubou o colar e acusa Adriano. Vladimir está prestes a se encontrar com Priscila. Adriano lhe entrega alguns papéis e o orienta a seguir suas instruções. Adriano envia um e-mail para Bárbara e diz que irá se vingar. Bárbara diz que viu Adriano sair do quarto deles de forma suspeita e segurava algo na mão. Gonçalo chega à conclusão de que Bárbara diz a verdade e pede perdão a Tomásia por tê-la julgado. Franco diz a Fernanda que gostou muito daquele local e a pergunta quando irão demolí-lo. Fernanda diz que não havia pensado nisso. Nesse instante, Fernanda vê diante de seus olhos ela e Eduardo quando crianças, brincando no local. Franco a pergunta se ela quer mesmo recuperar a estrutura antiga. Fernanda diz que sim e ressalta que ficaria muito triste se derrubassem o lugar. Franco a questiona se ela ficaria triste se derrubassem o local ou a viga onde está gravado um coração. Fernanda diz que Franco deve achá-la a pessoa mais ridícula do planeta. Franco diz que não e ressalta que é surpreendente ver como alguém encontra grandes significados nas pequenas coisas. Os dois se aproximam e quase se beijam. Bárbara diz a Gonçalo que não podem denunciar Adriano outra vez. Gonçalo diz que sabe o quanto o colar significava para ela. Bárbara diz que não podem ferir novamente o coração de Fernanda com queixas sobre Adriano. Gonçalo compreende Bárbara. A hiena liga para o dono da joalheria que indicou a Lúcio e comunica ao dono que foi roubada. E o ladrão irá à sua joalheria vender o colar. Bárbara pede a ele que o entregue à polícia e em seguida lhe devolva o colar. Fernanda e Franco cavalgam juntos e felizes. Priscila pergunta a Vladimir quem é o contato que ele tem no grupo Lactos. E Vladimir fica surpreso com a pergunta. Franco propõe oficina de artesanato para as mulheres da região. Fernanda fica feliz e muito empolgada com a ideia. A mulher confessa a Franco que após todo o mal que a aconteceu, esse é um dos momentos mais especial que viveu desde menina. No entanto, Fernanda alega ter algo delicado a lhe contar. E irá entendê-lo caso opte por cancelar o projeto. Franco diz estar ficando com medo. Fernanda diz que Jacinto não teve culpa pela entrada de Camilo na casa dele. E reitera que se Jacinto deixou Camilo entrar, é porque tem medo dele. Afinal, Camilo já o chicoteou nas costas quando eram crianças. Admirado, Franco diz que o mocinho justiceiro tinha toda a razão do mundo, quando lhe disse que Fernanda era a mulher mais maravilhosa do mundo. E ressalta que agora que a conhece, sente inveja do mocinho justiceiro. E ressalta que ser amado por ela deve ser um privilégio que justifique ser amado além da morte. Santiago e Aurora estão quase se beijando no estábulo quando Camilo aparece e os interrompe. Fernanda diz que Franco não deve invejar Eduardo, pois o maior sofrimento dele, incluindo a morte, foi por culpa dela. E o suicídio foi a vingança mais cruel. Fernanda afirma que tem certeza que Eduardo morreu a amando. Franco pergunta o que Fernanda faria se Eduardo aparecesse e ele dissesse que nada do que aconteceu foi verdade. E que ele simulou a própria morte para saber se ela realmente o amava. Fernanda diz que nesse momento sentiria pela primeira vez uma coisa que não conhece, que é o ódio. Franco fica preocupado. Bárbara pergunta a Artemio sobre René Manzanares. Artemio diz que está com pressentimento de que houve algo com ele. E ressalta que ele já tinha informação sobre Franco Santório. Lúcio chega à joalheria e pergunta se eles se interessam em comprar joias. Jacinto e Margarida comunicam a Bosco que René Manzanares foi encontrado morto. Bosco fica surpreso e resolve ir com eles até o corpo. Franco pergunta a Fernanda o que Camilo encontrou em sua casa. Fernanda diz que ele encontrou uma carta onde dizia que Franco veio para a cidade com o intuito de se casar. Franco diz que o que estava escrito no papel era verdade. No entanto, chegou tarde demais. Pois a mulher com quem pretende se casar agora é impossível. E reitera que essa mulher é Fernanda, que fica chocada. Franco se aproxima dela e diz que a ama. Os dois dão um intenso e demorado beijo. Fernanda se dá conta do que está fazendo e fica furiosa e lhe empurra. Franco a pede perdão e diz que isso foi uma coisa profunda que nasceu do que há mais puro dentro dele. Ofendida, Fernanda pergunta se é assim que ele pretende cobrar os favores que tem feito aos Elisaldi. Franco a pede que o deixe se explicar. Fernanda diz que se enganou ao achar que Franco ouvia com respeito suas confidências. Mas no entanto, o que fez foi debochar e o pergunta até onde pretende ir com esse jogo. Franco diz que só um louco poderia ter cometido a ousadia de beijá-la e confessa o que sente por ela. Fernanda diz que ninguém se apaixona por uma imagem, mas sim por uma pessoa que conhece. Franco diz que ela está errada e reitera que a conhece há muito tempo. Fernanda fica surpresa. Bárbara verifica em seu computador o e-mail de Adriano a prometendo vingança. Santiago diz que averiguou os comprovantes de pagamentos que Aurora pegou no guarda-roupa de Domingas e pôde constatar que todos foram enviados por um homem chamado Mário e foram emitidos no sétimo dia de cada mês, exatamente no mesmo local e na mesma cidade. Aurora se dá conta de que é dia 7. Santiago sugere a Aurora irem até o banco e descobrirem quem é o tal Mário. A Aurora pergunta como conseguirão identificá-lo e Santiago diz que pensará sobre isso no caminho. O dono da joalheria averigua a peça. Lúcio fica impaciente. O homem pede a ele que o aguarde, pois irá pegar o dinheiro. O homem volta com a polícia e Lúcio é levado para a cadeia. O dono da joalheria entra em contato com Bárbara e diz que já está com seu colar e reitera que Bárbara terá que ir à delegacia prestar queixa. Fernanda diz que a partir de agora, os encontros dos dois se limitarão apenas a assuntos profissionais. Eduardo tenta se explicar e Fernanda diz que ele deve tratá-la por senhora. Lhe mostra o dedo e reafirma que é uma mulher casada. Franco diz que a compreende. Fernanda pega sua égua e vai embora. Franco fica arrasado. Priscila encontra seu carro repleto de papéis. Se trata de declarações feitas por Vladimir. Priscila fica furiosa e o pede para que a ajude a retirar. Antes de se despedir, Franco diz a Fernanda que nunca será preciso que ela o lembre de qual é o seu lugar em sua vida. Margarida Bosco e Jacinto chegam ao buraco onde Manzanares está. Bosco diz que esteve com René Manzanares no dia anterior e o mesmo lhe disse que era professor rural e que tinha um filho com vocação para padre. Jacinto diz ao padre que Manzanares não era professor rural, mas sim um investigador da polícia. Bosco fica impressionado e eles resolvem rezar pela alma de Manzanares. Eduardo diz a Gardênia que a deve uma explicação. Ele diz que é compreensível que ela esteja ofendida. Gardênia diz que não tem certeza de nada. Franco diz que ela, Margarida e Jacinto são como seus irmãos e a questiona como ela pode duvidar de seus sentimentos. Gardênia responde que nunca o viu como um irmão, por isso esperou todos esses anos que a inscrevesse. Eduardo diz que eram crianças e ele foi para longe. Além disso, os anos passaram e o coração não resiste a tantas coisas. Chorando, Gardênia diz que para Fernanda o tempo não passou.